Eu não vou te superar Aperto o peito, não dá mais pra disfarçar Fico boba, feito criança Me vem a lembrança e começo a chorar E só pra maltratar você manda um bom dia Um emoji de coração Logo em seguida me bloqueia Me elevando ao pico da desilusão Se por mim não sente nada Não fala, não fala Sua ironia é bem pior que uma facada Se por mim não sente nada Não fala, não fala Quem sabe um dia eu tô me vergonha na cara Você achou que eu ia sofrer Logo eu Marília Tavares Nunca, meu amor Eu não vou te superar Já tentei tanto, mas não consigo Sem você ando na contramão Tô correndo o perigo É que a saudade aperta o peito Não dá mais pra disfarçar Fico boba, feito criança Me vem a lembrança e começo a chorar E só pra maltratar você manda um bom dia Um emoji de coração Logo em seguida Logo em seguida me bloqueia Me elevando ao pico da desilusão Se por mim não sente nada Não fala, não fala Sua ironia é bem pior que uma facada Se por mim não sente nada Se por mim não sente nada Não fala, não fala Quem sabe um dia eu tô me vergonha na cara Se por mim não sente nada Não fala, não fala A sua ironia é bem pior que uma facada E se por mim não sente nada Não fala, não fala Quem sabe um dia eu tome vergonha na cara E traga de volta os meus sonhos Que você levou na mala Que você levou na mala Marília Tavares Marília Tavares Marília Tavares Marília Tavares Marília Tavares Marília Tavares Marília Tavares